Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer uma notícia sensacional pra vocês Que o PUBG vai virar free to play, é isso aí, ele já tinha as versões de graça ali no celular e tal pra galera Mas agora em todas as plataformas, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC, o PUBG vai ser de graça É isso aí, a partir do dia 12 de janeiro de 2022, o PUBG vai estar de graça pra todo mundo Vai abrir as porteiras, senão vai precisar mais pagar pra jogar o PUBG, cara Então é bem legal, vai abrir aí realmente o jogo que praticamente popularizou o modo Battle Royale Que fez toda essa revolução que a gente teve recentemente nos jogos Então agora ele vai estar de graça pra qualquer um jogar Se você nunca testou, tá aí uma oportunidade, né? Às vezes você não queria porque era um preço, às vezes até cara, 70 e poucos reais, assim, né? O PUBG, o preço médio, assim, que ele sempre custava Então agora esse fator de entrada aí está fora, você não vai precisar mais pagar nada pra jogar Então tá aí uma boa oportunidade pra testar, é muito divertido, né? É um modo muito legal, o modo Battle Royale E o PUBG foi praticamente o jogo que, não que criou, né? Porque teve alguns jogos antes que já faziam esse modo Mas foi o jogo que transformou e transformou isso em ouro, basicamente, né, cara? Que popularizou bastante e que a galera começou a pirar mesmo nesses modos de jogo Então vai lá, cara, não perde a oportunidade Chegando aí no dia 12, você já pode aí se pré-registrar E se você quiser, né? Já lançaram o pré-registro Então só entra no site lá do PUBG pra você aí poder fazer esse registro já E assim que o jogo lançar, você já ser informado Então vai estar ali de boinha pra você poder jogar de graça É a versão normal, tá? Não é uma versão grátis Vai ser o jogo completo, grátis aí pra você Então, cara, não perde essa oportunidade Agora sim, mais um jogo sensacional, de graça pra gente Tá acontecendo muito isso, né? Que continue a acontecer cada vez mais Porque, né, de graça tem injeção na testa Então é isso aí Se você gostou desse vídeo e dessa notícia Não esqueça de deixar aqui aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...